Olá, eu sou o Elton e esse é o meu guia de como jogar de Kiana em 2 minutos. Primeiro, pra você jogar de Kiana, eu recomendo você a Banijana. Essa parte é tipo super importante mesmo. Pra começar, eu vou falar das particularidades de cada uma das habilidades dela. Primeiro, sobre a passiva, é importante lembrar que ela reseta sempre que você trocar de elemento, então é sempre bom usar dois elementos em qualquer troca que você for fazer. Já sobre o Q, é importante lembrar que dá pra usar o Q sem o elemento. Isso é importante porque depois que você mata outro lane, você pode querer puxar a lane, tá ligado? O W, além de dando bônus no ataque básico e ataque speed, você também ganha move speed perto do elemento que você pegou. Dá pra usar isso pra dar roaming. Durante seu E, você pode usar todas as suas outras habilidades. E não se esqueça que você pode usar o teu R na grama ou no hill pra conseguir dar dano. Agora, sobre como você precisa se comportar no jogo, na lane phase, você tem que se comportar como um assassino. Ou seja, você tem que focar em tomar a menor quantidade de dano possível, pra quando você pegar o nível 3, você conseguir pegar o controle da lane. Depois do nível 6, é interessante você procurar lutas pelo hill, ou na jungle, porque a tua ultimate é simplesmente broken. E o elemento mais broken é definitivamente o de grama, então é sempre bom você sair andando com ele pra caso da Zed em algum momento. E falando sobre os combos da Kiana, eu vou mostrar os combos básicos aqui, mas caso você queira algo mais completinho, eu vou deixar na descrição um vídeo mostrando a maioria dos combos dela, inclusive os combos com H. E as zonas gerais são essas. E um exemplo de build é esse.